Foi reaberto em Macapá, no Amapá, o Bioparque da Amazônia, um complexo de pesquisa e turismo sustentável. O então presidente em exercício, Davi Alcolumbre, participou desse evento. Depois de duas décadas fechado, o agora Bioparque da Amazônia, situado na capital do estado do Amapá, reabre para visitação. Além da beleza natural, o espaço abriga trilhas, áreas para prática de ecoesporte, orquidário e até alguns animais para exposição. O parque é o maior da região norte. São 107 hectares que, a partir de agora, serão destinados a integrar o homem à natureza. E a proposta não é só para o lazer, não. A aposta é que o Bioparque ajude no desenvolvimento do turismo no estado. Não só pela beleza natural, mas pelo potencial científico, já que a ideia é transformar tudo isso aqui no maior centro de pesquisa do Amapá. O parque reúne os cinco ecossistemas presentes nos cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia. E as possibilidades aqui foram destacadas pelo presidente em exercício, Davi Alcolumbre, que é de Macapá. O nosso desejo é ajudar a fortalecer esse Bioparque, para que ele seja uma referência na pesquisa, juntando as universidades, a academia, para que a gente possa fazer desse instrumento, um instrumento de desenvolvimento para o Amapá e para o Brasil. Os ministros Gustavo Canuto, da Integração Nacional, e Jorge Francisco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, também participaram da cerimônia de reinauguração do Bioparque da Amazônia. E não foi só esse o compromisso do presidente em exercício aqui em Macapá. Davi Alcolumbre também assinou o decreto de doação de terras da União ao Estado do Amapá. Essa transferência só foi possível graças a uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro este mês. Amparados pela medida provisória, sem dúvida nenhuma, será uma virada de página na história do desenvolvimento, da formação do setor produtivo, do agronegócio no Amapá, que chega forte, mas precisa dessa segurança. E a partir daí, outras cadeias produtivas virão, a partir do momento que a pessoa tiver o título cartoreado, titulado, inclusive para acessar financiamentos bancários, que muitas propriedades não têm condições de melhorar as suas propriedades porque não têm o título definitivo.